Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos começar a estudar as reações orgânicas, estudando as reações de substituição, especificamente as reações de substituição nos alcanos. Vamos lembrar primeiro o que é um alcano e para isso eu vou utilizar um exemplo. Os alcanos são hidrocarbonetos compostos somente por carbono e hidrogênio e eles são saturados, ou seja, na molécula nós só vamos encontrar ligações saturadas. Esses compostos são muito estáveis e por isso eles são pouco reativos. É difícil um alcano participar de uma reação química, mas é possível eles participarem e as mais comuns são as reações de substituição. Mas o que é uma reação de substituição? Bom, olhando ainda para esse alcano, que neste caso é o metano, vamos reagir esse alcano com o gás cloro, Cl2. Essa reação para acontecer precisa de um estímulo, ela precisa de luz e geralmente as reações químicas orgânicas são muito lentas, tá pessoal? E precisam mesmo de estímulos, luz, aquecimento, catalisadores, ok? E é preciso vocês estarem atentos a esses detalhes. Bom, o que vai acontecer aqui nessa reação? Vai acontecer a substituição de um átomo de hidrogênio do alcano por um desses átomos de cloro. Então, quais serão os produtos dessa reação? Bom, como somente um átomo de hidrogênio será substituído, um dos produtos será o CH3Cl. E o outro produto será o HCl. Então, notem o seguinte, o hidrogênio do alcano foi substituído pelo cloro do gás cloro. A molécula do alcano nessa reação nós vamos chamar de molécula-alvo. E o cloro nós vamos chamar de atacante. E essa reação, ela recebe o nome especial? Ela recebe sim, ela recebe o nome de halogenação. E por que halogenação? Porque o hidrogênio do alcano foi substituído por um átomo do grupo dos halogênios da família 7A. Vamos lembrar quais são os halogênios? Nós temos o cloro, o flúor, o bromo e o iodo. O flúor é muito reativo. Então, geralmente, quando um alcano reage com a molécula de flúor, que é o F2, todos os hidrogênios são arrancados. Então, como ele é muito reativo, nós vamos desconsiderar o flúor. E o iodo é pouquíssimo reativo. Então, nós também vamos desconsiderar o iodo. Geralmente, as reações de halogenação que vocês vão encontrar aí pela frente serão clorações e bromações. E somente as reações de halogenação são possíveis? Não, existem outras reações. Vamos ver agora a nitração. Vamos utilizar novamente como molécula orgânica reagente a molécula de metano. E, neste caso, nós vamos reagir o metano com o ácido, o ácido nítrico, que eu vou escrever dessa forma, HONO2. Vamos lembrar que o ácido nítrico é o HNO3, ok? Eu escrevi assim só para ficar mais fácil a compreensão de vocês. O que vai acontecer aqui nessa reação? Nessa reação, o átomo de hidrogênio será substituído pelo grupo nitro do ácido. Então, quais serão os produtos dessa reação? Os produtos serão o CH₃, e aqui agora, no lugar do hidrogênio, nós teremos o grupo nitro, o NO2, e o hidrogênio que foi liberado vai reagir com o HO. HO mais hidrogênio vai formar a molécula de água. Essa é a reação de nitração. Houve a substituição do átomo de hidrogênio da molécula orgânica, do metano, pelo grupo nitro, que estava presente no ácido nítrico. E essa nova molécula formada recebe o nome de nitrometano. Vamos ver ainda um terceiro exemplo, com uma reação também de substituição dos alcanos, chamada de sulfonação. Na sulfonação, da mesma forma, nós teremos a substituição de um dos átomos de hidrogênio do alcano. Porém, aqui, a molécula atacante será o ácido sulfúrico, que eu vou escrever também de uma forma diferenciada. Vamos lembrar que o ácido sulfúrico é o H₂SO₄. Nessa reação, o que vai acontecer? Um dos átomos de hidrogênio do metano será substituído por este grupo aqui do ácido sulfúrico, o grupo sulfônico. Quais serão os produtos dessa reação? Bom, o grupo sulfônico vai se ligar ao átomo de carbono da molécula orgânica. E o hidrogênio que foi liberado do metano vai reagir com o HO do ácido, formando também uma molécula de água. Qual é o nome dessa nova molécula formada? Ela é chamada de ácido metano sulfônico. Então, é a junção do nome do hidrocarboneto com o grupo sulfônico. É também uma reação de substituição, porque houve substituição de um hidrogênio do alcano por um grupo de átomos, nesse caso, o grupo sulfônico. Obrigado. Muito bem. Obrigada.